Meu cadeiro, o daquilo! Os soldacos estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPE no primeiro cadastro, você vai ganhar um bondo na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Olha o mundo aqui. Eu não vou mentir não, mas dá para ficar, velho. Dá para pedir. Não, dá não, dá não, dá não. E o Gates of Olympus. É o pior que é a segunda em menos de um mês, mano. Me explica isso aí. Nas regras lá, fala que não pode jogar slot. Pode jogar slot? Bom, eu estou jogando. Eu jogo todos os dias, Zanzan. É, mas é a partir de primeiro de julho, né? Vou continuar jogando, Zanzan. Os caras me banem em fé. É, mas eu não tenho como pagar as contas sem esse. Vou jogar, meu irmão. Eu não tenho essa opção não, eu tenho que pagar as contas. Eu tenho contato de três meses com a parceira, não vou parar, bicho. Não tem como. Ô, Vitor, tudo isso que ia ficar, porra. Não, eu falei que ia ficar era do seguro, porra. Rapaz, você fez duas coisas, velho. Então, mas aí... Eu tenho contato de três meses e um mês levaram. Como é que eu não vou fazer? Tem que fazer, porra. Hackearam o cara. Já deshackeou o Hacance aí, Zanzan? Manda o pix pros caras lá, ô... Ô, Zebra, eu vou te... Eu vou te passar o meu contato, você faz o pix pra mim, pra eu ver se já tá funcionando na hora. Você quer saber a resposta da mudança pra mim? Falou o quê? Quando eu mandei pros caras, os caras falaram assim, eu sinto muito. Falei legal, bacana. Pois é, lembra daquele. Pô, foi mal, já gastei, hein? Não, mas não foi erro, foi erro do... Então, eu entendo que não foi. Eu queria... O que eu tentei fazer foi... Eu tentei todas as maneiras reaver. Entendi que não vai rolar. Aí eu falei, tá, pelo menos eu fiz minha parte. Chorei, fiquei na minha e vida que segue, mano. Mas você fez o que eu ganho de nada? Falei. Eu fiz boletim, mano. Boletim da corrente, mano. Você fez alguma coisa que vazou? Só sei ou... Não, pior que não, mano. Só te miraram e falaram, vou roubar desse trouxa aqui. Cara, não sei. A única coisa que na minha cabeça pode ter sido... O meu Windows, eu usei um programinha pra deixar ele original, né? Aí eu vou ter que clicar aqui, né? Em The Justice Room, you know? É, então... Tá vendo, eu tô dependendo dessa vitória aí pra poder me manter até as oito. Como é que foi? E aí? Tu ficou assim, Kerby, ó. Não, viado. Parece o Grinch, porra. Pinta de verde. Ela é igualzinho o Grinch, mano. É, o pior também é que eu também não fiz nada. Eu só me envolvi com russos, tá ligado? De um grupo paramilitar, passando todos os meus dados pra eles. Na verdade, não. Você se envolveu foi com outra coisa. Olha aí, ó. Eu pensei que o Zanfa tinha se envolvido era com... Você se envolveu foi com pica, hum? É? Que aí? O Zanfa foi com rolo, Zanfa. E grande. Não sei, Alex. Se a sua mãe tiver pinta, eu tô me envolvendo mesmo. Que aí? Isso é meu... O papai! É isso. Calma, a sala da justiça ainda não precisa. Pois é, pô. Eu tô vindo, eu tenho três minutos de sa... Ui, caralho, Will. What are you, Will? Caralho, mas essa lateralzinha aí foi filé, hein? De quem? Peraí, peraí, peraí. E você viu que o cachorro tá calado, mano? Graças a Deus. Ele foi dar banho à filha dele, pô. Aí a mina... Você vai ver. A mina é recém-nascida. Ela costuma correr muito em uma casa e demora duas horas pra dar banho. Dubli aí, meríssimo, mano. Que aí, cê, pô? Aê, meu parceria, aí? Que eu vi, hein, pô. Tava ali defendendo, pô. Que aí, cê, isso, pô. A gente é brother, velho. Ele é calveludo. Posso dar um presente? Uma gravata colombiana. Não, pô, aí não. O presente que ele vai lhe dar é aquele lá, aquele Full HD 1080. Vou abrir tua garganta, puxar tua língua pela garganta, vai ficar igual a gravata. Caralho, relaxa, pô. O carioca é estranho, né, mano? Os caras são violentes. Não, é. Não, é maldade com cachorro. Eu vou arrancar sua perna e te espancar com seu fêmur, né? Caralho, é isso, Zé, Zé. Depois empala com o fêmur. E olha, isso é da porra, meu irmão. Eu sou de São Gonçalo, né, irmão? Não tem como. Ó, não, peraí, ó. Tem 2.237 pessoas. É, essas coisas bagunçadas ele gosta, o McFly. Os caras brigaram comigo, Vitor, porque eu coloquei meu Windows de um método não convencional. Eu duvido que não tenha alguém no chat, no Mozilla, que não tenha peito. Ah, normal isso aí, pô. Eu também. Eu duvido. Faz igual um cara azul. Eu sempre compro o meu aqui do Windows, mano. Não, sempre, né? Todo mundo aqui gasta, sei lá, 800 de conto em que é do Windows. Pra perder, e ir embora aqui, ó. Vitor, último merendo. A minha, a minha eu gastei. Zafa, eu coloquei um... Merendo pra... Dubliag. Milão. Não, eu não dou conta nem de Dubliag. Não, na verdade, dou. O McFly falou a verdade. São Gonçalo nem é carioca. Não sou mesmo, não. Sou papagoiada. Hum. Então, então, Kevin, você com esse... Você fazendo isso aí, você tá de parabéns, viu, véi? Caralho, cadê aquele seisinho dos amigos, véi? É, ó, o McFly. Ô, McFly. Dinheiro perei e tal. Ô, McFly, como é que a gente foi pra ganhar um negócio desse também? Você tem que ser daqui do lado. É. Ou no qual. Tem que ser hackeado na carteira cripto. Caralho, aí. O Thiago falou que pegou um aqui do Windows de graça no GPT. Eu peguei um otário aqui, mano. Botei aqui de refil. É de GPT? Ih, pô. Bota aí aqui do Windows. Eu uso KMS, KSM, né? Olha, o próprio Windows fornece uma chave de validação, véi. Caralho, véi. Pô, né, esse porra? É. Provavelmente quem te hackeou chama Sparashenko. Meu amigo, e a polícia não vai conseguir achar ele, não, viu? O pior é que pela blockchain você consegue rastrear um monte de coisa, né, mano? Eu cheguei numa conta que tinha, sei lá, mano, trocentos etéreos. O cara tava muito milionário. Olha, meus mil e três anos do dólar tá... Mas é lógico que ele tá milionário aí. Ele tá roubando gente pra caralho, porra. Ele tá hackeando os amigos? Tá hackeando Deus e o mundo aí? Minerando localmente. Minerando localmente. Fico rico ou como? Cara. Aí aquele sangue de carioca já fala assim, puta, eu podia fazer o mesmo, né? Teve uma vez que a norte-americana tava tentando me aplicar um golpe no Telegram, pô, pra... Um gelo? ...enviar dinheiro pra... Pra cartrinha de Bitcoin dela. E o nigeriano querendo me vender ouro em pó e... Petróleo bruto, véi. Poxa, olha aí, ó. E não comprou por quê, mano? Ah, é vacilou, vacilou pra caralho. Agora, agora... Agora, Murossego, desculpa ele falar aí, bicho. Tu arrumou um namorado que era... Era o Homem-Gelo. Boa, véi. Cara, a filha do Muammar Gaddafi queria me mandar dois milhões, porque ela tava no campo de refugiado? Não, o pior é que teve isso aí mesmo, véi. Na época... Tá ligado? Na época lá o Muammar Gaddafi me mandou o dinheiro, mas acabou sendo hackeado e aí por isso que eu não tô com ele. Aí, ó. Mas ele chegou a mandar. Chegou a mandar o dinheiro. E ele mandou mensagem também, eu mostraria aqui pra vocês, mas hackearam esse WhatsApp, porque eu tinha que conversar com ele também. Não aconteceu, não. Por que você não usa Telegram, mano? É, é. Tinha também, foi também. Mas aí levaram o aparelho e foi foda, véi. É, foda. Agora sou eu e você, meu gostoso. É, que conqueiro. Obrigado pelo sétimo mês. Boa noite. Estou aqui patrocinando o seu clube da luta de galo de briga. Obrigado, velho. Calma um pouco, ó. É, porque, tipo, na época, na época tinha uma propaganda lá, tipo assim, como fazer um exame e ficar tranquilo. É, né, 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 né. O que é isso aí? O que é isso aí? Você vai fazer o seguinte, Krupias, você vai me dar um 3? Eu sei o que você ia falar, você bota 50 no meio. Um 4, depois um 10, pô. Agora você, ó, já tá bom o suficiente. Agora vai vir o 3. Vai? Agora o 3, velho. Por quê, velho? Vai, calma. O 3 aí, pô, meu amigo merece, rapaz? Ah, chega. Mas o 3 tá aí agora, o 3 tá aí. Abusei pra caralho. Mas, velho, você tem que vir a Senegal quando acabou, Thiago. Eu deixei pro Renilson. Eu vou pegar essa porra, meu irmão. Me dê esses 3 aí, vai. Pra eu empatar com o meu amigo merece. Caralho. Melhor é isso. Papai! Ai, cê é da manga! 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 Ai, Joseph of the Mangos. Que isso? Agora fala em francês. É isso aí. Gosta! Eu sei que eu tô vendo a resenha da polêmica ali, pesada. Mano, como é que será que funciona aquele site das mulheres casadas? Ai, me dá a sequência, papai! Ah, caralho, o Merenci! Oi, cê é da manga, velho! Uma do lado na outra. Uma do lado na outra. Caralho, uma do lado na outra. Caralho, mas essa lateralzinha aí foi filé, hein? Caralho, mal tem dinheiro que esse bicho ganhou, doida. Nery tá foda, velho! Dubli essa porra, Zanf! Não, pera aí. E aí, Merenci, mano? Dubli? Ah, aí, Merenci? Caralho, Joel 2. Olha aí. Por que cê não dubliou, Merenci? Dubli essa porra, Zanf! Eu tô aqui, é um passo da sala, velho. Caralho, é mais um 5, velho. Fiz um 4. Me dá dinheiro, velho. Me dê aí, meu patrão. Me dê aí um 7, por favor. Toma aí esse 7. Eu não me ouviu, não. Você devia falar mais alto. Ai, obrigado! Eu cliquei na sala, velho! Eu cliquei na sala da justiça ali, mas... Pior que eu também, velho. Vitor tá apelando, velho. Eu não vou mentir, eu tô... Ó, já faz um tempo! Já faz um tempo que eu tô lá e cá, velho. Eu tô num vai e vem, não tá ligado? O Vitor deu pra recuperar um pouco do dinheiro aqui. É igual aquele menino dono da bola, né? Aí, quando ele vê que o time dele tá perdendo, ele vai jogar mais. Ele, ei, eu acho que eu vou simbora pra casa. Eu vou levar. Recebeu um reembolso aí da carteira Bitcoin, ou só foi... Olha aí, Vitor. Olha aí, Vitor. Vitor lá, ó. Se fudeu. Olha lá. Dubli essa porra, Vitor. Ele pode expletar, porra. Não, é obrigado. É expletar e se fuder. É o mínimo que ele tem que fazer. O 21 aí e o 21 ali, ó. O 13 do erro. Tá bem. Não, tem que ter um 13. Não pode ser tão bom assim. Nunca é tão bom assim. Nunca é maravilhoso. Se não tiver um 13 pro Vitor e um 12 pro Zanfa, não é game, não. Amiga, a gente é brasileiro, velho. Desde que a gente conhece como gente, tem um 13 na nossa vida fudendo. E olha aí a média que você fez, Zanfa. Olha aí, Zanfa. Pra que isso, cara? Meu Deus do céu, velho. Jogador, jogador, velho. Ah, Zanfa, Zanfa. Não, 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 não. Tá rico, né? Tá com dinheiro pra caralho, né? Olha lá, olha lá. O Ives, ele pediu 9. É, não, mas aí ele joga, né, velho? Normal. Aí eu tinha que parar com 14. Zanfa, olha, bicho. Eu vou ficar calado. É, olha lá. Olha aí, Zanfa. Olha aí, não ia mudar nada. Ia mudar pra caralho, cara. O quê? 10 pra 10 ia mudar o quê, velho? 10 pra 10. Calma a boca, morcego. Calma a boca. Moral, velho. Você é burro. Você quer saber a verdade mesmo? A verdade? Diga. A verdade é que na hora que eu puxei aquele K. K. Hackers. Entra aí, ó. Maralho. Aí, entender. Cara, o foda, McFly, é você ir lá... Tô começando a achar que é mentira. Ir num site de torre e te falar, baixar aqui do Windows. Rapaz, mas eu tô achando que esse cara parece que é um arremoto. É a lata dele, velho. Olha lá. O bigodinho não é igual? É quase a mesma coisa. Vou até pedir uma carta aqui pra ver o que é que dá. Dublei, bobo. Eu pensei em dubliar, men. Mas... Vou deixar o 3 pro Zanf pra ele fazer um 11 e... Tá ligado, né? Põe dentro que ligou pra ele, né? Você quer deixar pra mim também? É mais fácil. E um 5 pra ele, ó. Ui. Zanf, vou pegar esse 10 aqui e vou deixar o Ice pra você, tá? Não. Fica tranquilo. Fica tranquilo aqui. É um 3 agora, pô. 4, ó. Eu acho que é um 6, ó. Pode puxar mais, inclusive, se você quiser. Mas é 10, viu? Eu vou puxar, pô. Tá. É 10, é 10. Não, não, não. É um 6 ou um 7, velho. O cara tá maraiando ali, gente. Que horror. Olha aí. Merencio. Merencio. Tá vendo aí, né, velho? O ar e o Zanf. Ele tá gostando. Ele tá gostando, Zanf. Cês tá vendo isso? Que absurdo. E o cara tá batendo um punhetão, Zanf. Fica tranquilo que tu não fez, sinta-feira. Estalcar. O cassino aí tá estranho pra caralho. Estalcar. Deixa eu ver aqui. Aquilo que tu não fez na sexta-feira. Não, velho. Eu só não fiz porque você não quis mandar a foto da sua mãe, velho. Fiquei lá. Peguei. Ah, é. Maquei. Cala a boca, puta. Olha aí, ó. Posso falar no palco da mãe, Zanf, que é a cara dele, velho. Ô, velho, na moral, velho. O filho da puta do Foren, o Foren, velho, é muito otário, velho. Eu gosto desse cara, velho. Vou mandar um 6, né, na moral? Zanf. Não sei, na moral vem aqui, ó. Não quero ficar zicando nem nada, mas... Se eu mandasse um 6, o cara pega 3, 4, 5... Dubli aí, que merece, mano. Dubli aí, que merece, mano. Deixa eu ver aqui. Fala mais três vezes que eu dubli. Dubli aí, que merece, mano. Dubli aí, que merece, mano. Dubli aí, que merece, mano. Pronto. Cara, eu não tô achando a mensagem do Meg Flag, não achei. Tá indisponível essa porra, viado. Dubli aí, né? Usa o conceito com 3D, velho. Isso mesmo, hein? Isso, ri. Olha como ele ri gostoso, velho, da desgraça dos amigos, mano. Já bora o caralho. É, ministério dos povos originários, velho. Tem como não sair disso aí. É, não, é porque é gostoso, mano. Ele ri com gosto, velho. Eu ri, porque é assim, cara. Amigos mesantes. Amigos mesários. O Zampa, porra. O Zampa, briga, briga, briga pra não fugir desse 13 e esse 13 pra seguir ele, porra. Não tem condição, não, porra. Tem não, velho. Tu é doido, velho. E tem uns dias que é só isso, velho. Rapaz. O Zampa vai pegar um dado. Cuidado, periferia. E jogar 5 vezes, é 5 vezes 13, velho. Pode colocar, ó. Presta atenção que vai vir ali, ó. Nossa. Rapaz, velho. Só porque você ficou de olho, velho. Quase, mano. Dubli aí. Eu vou tentar dubliar e eu vou dubliar. Manda um sete bem rápido. Senão eu não vou dubliar, não. Dubli aí, dubli aí, dubli aí, dubli aí. E merece, mano? Dubli aí, e merece, mano? Eu continuo sem micro-ondas, é a vida de uma pessoa sem micro-ondas. O próximo carro tem um 10, ó. Por que que eu não compro um, Zampa? 10 não, porra. Um 5, porra. Que eu levei o meu pra arrumar. Tá no finalzinho, Virgin? Pra ver, pelo menos, antes, né, de comprar outro. Ô, Zampa, pra não hackear nem teu micro-ondas, hein? Não, existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Hacker russos que... Hacker russos com micro-ondas. Toda vez que você liga, ele tá farmando Bitcoin, mano. Ele só tá farmando. Tá só energia de casa. Eu sim, mano. Gasta energia de energia, exatamente. É, velho. E aí, Macromé. Macromé, você tem razão, Macromé. Macromé, me perdão, viu, Macromé? Hum, o cara buscou pra caralho. O olhador de bunda tá... Caralho. Pode dar, cara, velho. Pode dar, cara, velho. Pior que a careca dele lembra do Meirense, mano. Pensear, meu amigo, e aí? Não foi, porra, careca. Não. Ele é calveludo, mano. Olha lá. Falei alto? Desculpa. Não. Falou não. Ele tem umas entradas bem proeminentes, né, velho? Nossa, existe. Olha aí, Vitor. Olha o Vitor aí, ó. Vitor! Calma, Zanzão. Foi quase, foi quase. Isso aqui é pedir pra caralho. Ele tem, viu? É por uma carta, hein? Ele tem, viu? Mas ele não tem, não, mano. Tem, sim. Mas ele não tem, não, mano. Tem. Mas ele não tem, não, mano. O Vitor desceu pra 50 contos, ó. Mas ele não tem, não, mano. Isso, caruto! Uma vitória pra nós. Ele tinha. Murgel transversal? Rapaz, eu não vou mentir, não. Já faz um tempo que eu tô numa briga da porra aqui pra sair dos 200 e... Cara, é só botar 70 contos. Mas não tem saldo, não, pra 50 contos lateral, não, é que faz. Tu é doido, velho. Vocês perceberam que ele tá felizinho? Não, 30 no meio e 20 e 20, pô. 30 no meio e 20 e 20, era isso. Percebeu que o Krupieto tá felizinho? Olha quem tá do lado dele. Ele tá tirando de mostrar um sorriso, ó. Ele tá olhando pra um espelho que tá ali na frente dele, pô. Ele tá doido só pra ver a bunda desse cara, né? Olha aí, Vitor. Olha aí, Vitor. Ah, mano. Meu Deus do céu, chega! Eu não aguento mais 13, velho. Caralho, malta de dinheiro que esse bicho ganhou. Pelo amor de Deus! Deixa eu ganhar um pouco em paz, eu posso? Eu tô muito envelhecendo pelas vitórias, Vitor, mas, cara, que inveja, mano. Cara, aí, Vitor, mas tá cheio de dinheiro aí, hein, mano? Cara, se você botar seu ouvinte, pô, velho, eu sei. Eu não sei o que é que eu faço com você, velho. Eu vi lá, McFly, a mensagem, só que... Só vou lhe dar os parabéns. Fica, fica, fica. E o melhor? Olha o 10 que ele vai ganhar. Viu? É, vai tomar no cu. Ia dar merda. Bota dinheiro aí, Vitor, mas que essa aí tu já ganhou. Essa é boa, essa é boa pra caralho, mas se mudei, velho. Cadê? 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 O papai... O papai! O papai! Caralho, Vitor, mas tá cheio de dinheiro aí, hein, mano? Ó, comecei a noite, viu? A noite começou com esse mesmo valor aí. Não, 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 ei, Murcego! Calma lá, pô, cadê os amigos? O Cearense nem te mandou mensagem ainda. Cadê os amigos aqui, pô? Quer um gelo aí? Cara, nem chegou com balde de gelo ainda. Caraca, essa imagem tá na entrada da Dutra, essa imagem aí. Você chega no Rio. Ó o Zalf aí. Tá, velho! Olha o Will lá. Olha o Will! Nossa senhora, o Will... Cara, tem aquela galera... Quando você aceita o 13, meu amigo, magicamente o dinheiro começa a fluir. É, né? É! Engraçado, não? É! Mas tu aceitou em qual ministério, hein? Eu falo muito pouco! É... É... Não sei, vamos pensar. Qual ministério você me colocaria, Vitor? Qual? Se você virasse presidente, Vitor, você me colocaria em qual ministério? Integração digital. Dura! É, na verdade eu me fodi aqui. Deu de pegar o 13 mesmo. É o Acadiano, velho. É o Acadiano, meu Deus! Tem ministério de proteção a carteiras de Bitcoin, mano? Tem, porque vamos criar um, né? Ó, o Acadiano chegou a 6.500 na mesa, hein? Ministério de proteção contra a hacker. Acadiano, você já mudou seu Instagram pra 5 dígitos? Eu já perdi uns dígitos aí, desde que tu começou a jogar aqui. De lá pra cá... Tá baixo. Tá baixo. Ele sentou logo aqui do meu lado, mano. Aí é f... Cara, você vai tirar uma trinca aí... Olha aí, ó! Tá o 9 dele aí, ó. Meu Deus, cara! Calma, Zanzão, é 12 agora. Esse cara é forte. Forte não, pô. É pesado. O cara é um olhador de bunda do caralho. Véi, é só... Então, Divino, eu tô lá em cá, velho. Você quer pedir ou não quer, Zanzão? Eu... Caralho, Daniele. Pior que isso, ele botou 6.500 conto. O dinheiro ficou me louvado. Filho da puta. Lembrou. O que que é, Merit? Eu não sei, não. Eu vou pedir, então. Vou embora. Não, perdi aí, velho. Se você pedir, eu vou pedir. Vou tirar o 10 e... Pra você deixar o nome pra você. Não, se você tá pedindo, eu vou pedir. Você pediu, pediu... Não, é pra dublizar, Zanzão. Não, 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 Zanzão. Não, não, Zanzão. Não, não, Zanzão. Se o Meirense tem coragem, eu também tenho. E não para aí, não, mano. Você é puta, rapaz. Agora tem que parar. Agora tem que parar. Não, você já perdeu, Alisson. Você já perdeu. Você é puta, rapaz. Você quer perder lutando ou você quer perder que deu uma puta? Então eu vou com você, Meirense. É isso. Olha aí, ó. Olha ele aí, meu amigo Zanzão. Você nega. E o Acadiano ganhou também, ó. Ganhou também. Ganhou a primeira vez. Ganhou tudo que o Kárbio perdeu, pô. Não fala não. Cada hora é agora, né? Caralho.